Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então eu fiz um vídeo sobre alguns produtinhos que, pra mim, são tops no quesito clareamento, que me ajudaram muito. As pessoas gostaram muito desse vídeo, e eu agradeço por isso, e pediram pra que eu postasse mais vídeos sobre rejuvenescimento de pele, ou sobre poros, espinha, e por aí vai, pele oleosa, enfim. Então, como vocês viram no título do vídeo, eu trouxe alguns rejuvenescedores, mas a regra é a mesma, barulho passando, né, normal, sempre nos meus vídeos. Mas a regra é a mesma, nenhum produto faz o trabalho todo sozinho. Eu uso vários outros produtos, aqui no vídeo teremos cinco, mas eu uso muito mais do que cinco, e também faço receitinhas caseiras. Talas feras de vitamina C, eu tô usando a vitamina C a 10%, é um produto manipulado, é um frasquinho normal, não tem fórmula aqui descrita no rótulo. Tem vídeo sobre a talasfera de vitamina C aqui no canal, mas se alguém achar conveniente, eu posso fazer um vídeo um pouco mais atualizado. Então, talasfera de vitamina C, né, como o próprio nome diz, é uma vitamina pra pele, eu tô nutrindo a minha pele. Eu quero usar a vitamina C sempre na minha pele, porque faz um bem pra valer no quesito rejuvenescimento, né, da pele, é, dá uma uniformizada no tecido, então vale super a pena. Outro produtinho é o meu serum de argireline a 10%. Eu tenho que cuidar quando eu falo esse nome, argireline, muito fácil de se enrolar. Também tem vídeo dele aqui no canal, é o mesmo frasquinho da minha talasfera, ó, a minha talasfera tá aqui, o argireline tá aqui, tá no final, coitado. Então, usei vários já. O argireline, ele é sim, como que eu vou dizer, ele é o carro-chefe, sabe, pra dar um tônus bonito pra pele, um tônus firme pra pele. Ainda mais a pele que passou dos 30, porque precisa muito de cuidados específicos e de cuidados que realmente vão dar aquela sustentada na pele. Então, quem passou dos 30, eu super indico usar argireline. Ó, argireline. Tava esperando chegar, porque é o meu segundo frasco que eu tô usando. Eu já gravei o vídeo dela, mas não sei a ordem da postagem. Mas, se até esse vídeo aqui ser postado e o vídeo da máscara não ter sido ainda, fiquem tranquilos, porque será postado e já tá gravado. É uma máscara com ácido hialurônico vitamina E. Gente, isso aqui é uma beleza, isso aqui é uma beleza, beleza mesmo, sabe, assim? 100% beleza? Ela tá cheinha, chegou há dois dias. É o meu segundo frasco, né, como eu falei, rende pra caramba. É uma máscara que é como se fosse um creme, mas deixa na pele, deixa tanto tempo ali, 20 minutos que seja, e retira, né, não é pra deixar na pele. Então, aí eu faço uma massagem na área dos olhos, aquela massagem da pálpebra, aí eu faço com essa máscara de ácido hialurônico, nossa, é perfeito. Então, vocês sabem que o ácido hialurônico, ele é responsável por regenerar a pele. Ele vai tirar ruguinhas, imperfeições, linhas de expressão, vai preencher aqueles sucos que fica na pele. Eu faço assim porque eu tenho muito na área dos olhos, eu sinto a minha pele um pouco flácida às vezes, não sei se é impressão minha, mas enfim, a máscara tá sendo 100%. Outro produto que estava no vídeo de clareamento e eu não poderia deixar fora, eu iria deixar fora, mas eu não posso, porque o vídeo aqui é para rejuvenescimento. E as cápsulas da beleza, elas são para rejuvenescimento, né, porque elas são antioxidantes, como eu falei no outro vídeo. Tô saindo fora de foco, né? Então, é antioxidante puro, que faz um bem enorme para a pele no quesito rejuvenescimento, tônus da pele, ela é perfeita. Para mim, sempre foi perfeita as cápsulas. E também, um outro produto que é um tratamento, eu não poderia deixar de fora, gente, eu tentei, mas não tem como. É o meu velho e querido Dermaholler. O Dermaholler, ele sim serve para rejuvenescimento, para estria, para calvície, para linhas de expressão, marcas de acne. Ele serve para clareamento de pele, ele serve para tudo isso. E ele também, eu não posso deixar de fora. Eu não posso parar de usar o Dermaholler, porque eu sinto uma falta enorme. Tô me coçando para fazer uma sessão do Dermaholler, mesmo que seja no verão, porque eu sinto falta extrema de passar um mês sem fazer as minhas rolagens com Dermaholler. E se eu fizer, eu vou gravar para vocês. Vocês sabem que eu uso agulha de 1mm e agulha de 1,5mm no rosto. Mas no vídeo, eu vou fazer só com o Dermaholler de agulha 05, para não ficar muito chocante para quem vai ver, porque pode ser um pouquinho de sangue. Eu sempre falo que algumas pessoas não gostam e eu respeito isso aí. Então, gente, o meu vídeo de rejuvenescedores foi esse. É uma junção aí que, para mim, a pele faz sim toda a diferença eu usar ou não usar esses produtos que eu mostrei aqui. Muito, muito obrigada às pessoas que curtiram demais o vídeo de clareamento. E muito obrigada às pessoas que pediram por esse vídeo. Eu fico super feliz quando alguém me pede o vídeo. E eu fico mega feliz quando eu falo de pele, porque vocês sabem que é um assunto que eu amo. Um beijo para vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.